Voltando ao tema principal, o que eu estou assistindo hoje? Eu estou assistindo a concentração de esforço da Ucrânia no sentido do eixo de Barmut. Vão ter êxito? Terão êxito? É impossível que saibamos. É impossível que saibamos a priori, porque nós conhecemos as narrativas, nós conhecemos as percepções de campo de gente que, de alguma forma, tem um envolvimento com um lado ou com o outro. Mas começou uma ofensiva na direção de Barmut. Ah, mas quem está dando essa informação concreta? O próprio desmentido do Ministério da Defesa da Rússia diz que estão ocorrendo tentativas de infiltração nessa região. Eles dizem oito, só na tarde de hoje, horário de Brasília, oito tentativas de incursão ucranianas, eles dizem que rechaçaram. Também é importante lembrar que, pelo menos em três ocasiões, o líder do Grupo Wagner disse que, na tarde dessa quinta-feira, estaria havendo a penetração de tropas ucranianas em flancos. Há uma expectativa também para que aconteça alguma coisa na linha de contato da Zaporidia. E aí, eu vou dizer para vocês, e posso estar enganado, mas eu vou dizer para vocês que o que me parece dessa contra-ofensiva ucraniana é que ela será concentrada em poucas regiões. É muito provável que se dê em direção, além de Barmut, em direção à Zaporidia. Mas é improvável que ela seja uma contra-ofensiva em todos os territórios que estão ocupados pelos russos, porque me parece que não há elemento humano e me parece também que, por mais que tenham recebido material, estejam equipados pelo OTAN, pelos Estados Unidos, que não existe uma condição de que uma ofensiva absolutamente descoordenada possa ser levada a cabo. Então, é isso que nós estamos assistindo, já à noite, agora, 18h01, em São Paulo, em relação à contra-ofensiva ucraniana, que sim, sim, começou, e a própria negativa dada pelo Ministério da Defesa da Rússia fala nessas tentativas de acesso à Barmut. Bom, se vocês forem para as declarações do Yevgeny Prigozim, que seria o grupo do Wagner, ou a quem se atribui a propriedade do grupo Wagner, nos últimos dias, se queixou muito da questão das munições, da falta de coordenação com o Ministério da Defesa russo, e, num outro momento, disse que já estava tudo certo, que havia recebido as munições, agora, novamente, ele volta a se queixar, dizendo que existem dificuldades e que os ucranianos estariam muito armados pelo Ocidente, que os russos teriam problemas em relação à sua coordenação. Mas tudo isso, volto a dizer, eu acho que estão dando muita importância para análise dos comentários desse cidadão, e em relação ao que são os comunicados oficiais do Ministério da Defesa da Rússia. Agora, a dúvida, de novo, se, no começo da tarde, todo mundo dizia, olha, a ofensiva contra ofensiva começou, os russos demoraram um pouco para se manifestar, se manifestaram, disseram, não, não é uma contra ofensiva, é uma coisa pontual em relação à Barmut. Mas o que é em direção a Barmut? O que é em direção a Barmut? É uma contra ofensiva. Com isso, eu, de novo, não estou dizendo que haverá êxito necessário, mas haverá uma tentativa. A Maurício Padari, boa noite, seja bem-vindo. Haverá uma tentativa de ruptura dessas linhas de defesa. Se isso será ou não bem sucedido, os próximos dias e as próximas horas dirão. Pode, inclusive, um general me dizia agora há pouco, quase entreguei a fonte, que o que está acontecendo, na realidade, pode ser entendido como uma manobra de caráter diversionista. Então, gente, é importante que se observe também, porque havia uma expectativa anterior que pudessem tentar algum tipo de acesso ao Melitopol, que pudessem tentar algum tipo de interrupção no fluxo de suprimento da Crimeia, para que, num momento posterior, se tentasse alguma coisa em relação à Península. acho que, pelo que eu ouvi na tarde dessa quinta-feira, somando, de novo, fontes abertas, conversas com fontes primárias, conversas com outros especialistas, aqui e fora do país, que o que deve acontecer, provavelmente, deve ser uma tentativa, e isso eu já disse em lives anteriores, de recuperar a usina nuclear de Zaporizia, e uma tentativa de estabelecer um avanço na direção de Donetsk, e para isso seria impreterível que houvesse uma retomada de Barmut. Esta é a expectativa desse momento, e aí...